DJ Nino Eu me lembrei, eu me lembrei Eu me lembrei do tempo de vivete No peão de mobilete, nos parceiro, milho e duca Nós não se esquece, hoje acelera a GS Na face a Double X, taca-touca da Medusa Foi assim, 2009, o menor era em choque E não tinha um corre, mas já escrevi umas letras 2019, quem não é não se envolve O problema nós resolve da humildade Não se esqueça, minha condição Não mudou minha visão, é que eu sou raiz E amo tanto minha quebrada Concretizo em minha missão, acertei a opção Sempre foi Deus, nunca foi sorte na minha caminhada Parei pra refletir, voltei no Itaguaí Quebrado onde cresci, me tornei MC E nela sigo até o fim E nela sigo até o fim E nela sigo até o fim Eu me lembrei, eu me lembrei Eu me lembrei, do tempo de pivete No peão de mobilete, com os parceiro milho e duca Nós não se esquece, hoje acelera a GS Na face a Double X, taca-touca da Medusa Taca-touca da Medusa E aí quem fã que sabe, cê tá pior que o Bin Laden, hein cachorro Só bomba nuclear, bomba de Hiroshima Cuidado pra não explodir a comunidade Foi assim, não lança 2009, o menor era em choque Então tinha um corre, mas já escrevi umas letras 2019, quem não é não se envolve O problema nós resolve, da humildade Não se esqueça Minha condição, não mudou minha visão É que eu sou raiz e amo tanto Minha quebrada, concretizem minha missão Acertei a opção, sempre foi Deus, nunca foi sorte Na minha caminhada Parei pra refletir, voltei no Itaguaí Quebrado onde cresci, me tornei MC E nela sigo até o fim E nela sigo até o fim E nela sigo até o fim Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei No tempo de pivete No peão de mobilete Nos parceiro Mil e Duca Nós não se esquece Hoje acelera a GS Na face a Double X Taca-touca da Medusa Taca-touca da Medusa Taca-touca da Medusa Taca-touca da Medusa Taca-touca da Medusa